A senhora vinha aqui pra essa reunião por que? Meu menino é autista, eu vim saber um pouco, conhecer um pouco da cannabis na medicina pra uso do autismo. Ele quer o que? Ele quer o autismo, né? Ele é autista. Autista? É. Tu é autista? Tem consciência disso ou não? Sim. Fala seu nome, Arthur. Arthur. Arthur, teu nome? Uhum. Meu é Raul. Fala prazer. Quase igual. E a senhora já chegou a utilizar alguma vez? Não, eu tenho três amigas minhas que fazem parte da associação que eu faço, né? Mães Coragem. Mães Coragem, fica frio. Que tão fazendo uso do cannabis. E o resultado? Duas foram boas, bom resultado. Um não foi bom não. E até que o rapaz mesmo tá na palestra. Tem esperança de que ele possa melhorar? Sempre, né? Esperança tem sempre. Ele graças a Deus eleve, né? Então assim, ele nem faz uso de medicação pro autismo em si. Só pra dormir e pra concentração. Não. Mas a gente precisa muito, né? Essa área de pesquisa. Envoluir. Basta um pouquinho, né? O teu nome completo? Marina Fernanda. Mas eu posso usar a tua entrevista na internet? Pode, com certeza. E aí, a tua imagem é teu filho. O Arthur também? Deu anjo azul, de nove anos. Não bota?